Você acreditaria se dissessem que essa mulher de 73 centímetros de altura é a mulher mais forte do Brasil? Pois acredite, ela é sim a mulher mais forte do Brasil e com uma história de superação emocionante. Nesse vídeo você vai conhecer Camila Feitosa. Antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu like para fortalecer nosso trabalho. E ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo. Fala você aí, olha eu aqui. Você está no canal Banana Bacana. Nesse vídeo você vai conhecer a Camila Feitosa, que nasceu em Aracaju, em Sergipe. Tem 35 anos e 73 centímetros de altura. Não chega nem a um metro, mas mesmo assim ganhou o título de mulher mais forte do Brasil. Isso porque ela pesa 22 quilos e conseguiu levantar 53 quilos no supino durante uma competição. Ou seja, ela levantou mais que o dobro do seu peso. Camila nasceu com nanismo e com uma doença ocular degenerativa. Parecia condenada a uma vida regressa, trancafiada em casa e sempre precisando do auxílio de outros. Mas sua vida deu uma virada quando ela se encontrou no esporte. Em 2018, ela começou acompanhando um amigo que estava com problemas de saúde para incentivá-lo na prática de exercícios. E foi se encantando com aquele universo de pesos e academia. Camila começou a malhar e não parou mais. E todos a incentivavam. Nem mesmo a dificuldade de locomoção até a academia, que era longe de sua casa, tinha que pegar três ônibus para ir. E três para voltar. Nada disso a fez desistir. Pelo contrário, a incentivava mais. E nesse tempo vieram as competições. Camila já ganhou sete medalhas e o título de mulher mais forte do Brasil, por pesar 22 quilos e levantar 53 no supino. Com os títulos, Camila espera agora por patrocinadores para conseguir voos mais altos. Entre eles, o título de mulher mais forte do mundo. E participar das paraolimpíadas. Voa, Camila! Voa! Você é um grande exemplo para todos nós. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!